Ei, ópio! Toca a andar! Cala-se, Maria Pia. Deixe o príncipe falar. Senhoras e meus pais, eu quero ser bombeiro. Por um dia, para aparecer nas revistas... Não, senhora comandante. Um príncipe bombeiro. Mas veja lá, se fica pelo menos até dezembro. É que se fizermos o calendário deste ano consigo, talvez já dê para mandar reparar o colhado. Comprei-me para aí à bruta. Ai, batido, que bem preguiaste! Um ar para um amigo que devemos bem tratar Que devemos entregar Um amigo de verdade Tão fiel com a amizade Que devemos cultivar Com licença. Amém? Tão fiel com os livros! Tão fiel com os livros de arquivos! Obrigado.